Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marshall trazendo mais um vídeo pra vocês aí do nosso Fifinha 2019 que tá sensacional. Você gosta do Fifa assim como eu? Cara, já se inscreve no canal, você tá perdendo tempo se não inscrever. Deixa o like, compartilha com os amigos e mais importante, quer trocar uma ideia comigo? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e aqui na tela também, beleza? Então já adiciona lá e se quiser trocar uma ideia comigo, maravilha? Bora pro jogo? Vamos aí no último jogo rapaziada, a gente conseguiu um empate e nós tomamos aí um pial do Everton, né? Então esse foi o treino da semana rapaziada de a BBC, não foi de todo ruim. Rapaziada, recebemos aqui também um convite pra treinar aí e comandar a seleção da Venezuela. O que você acha? Você acha que a gente deve aceitar? Seria uma grande satisfação contar com o seu trabalho. Saudações, presidente da Confederação de Futebol da Venezuela. Eu vou deixar isso aqui de lado aqui, espero que dê pra gente fazer aí dois jogos e que a gente consiga responder a tempo, porque eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então já deixa aí nos comentários a sua sugestão, maravilha? Vamos avançar aí que o jogo é contra o Cardiff City. É jogo de Copa e nós vamos jogar aí com o nosso uniforme número 1 e o Cardiff City vai jogar com o uniforme alternativo, uniforme verde, beleza? O nosso time vai escalado assim para o jogo. Arnautovic como titular, Felipe Anderson na ponta esquerda, Harit na ponta direita. E Arbolenko e Lanzini como meias, Obiang como volante e temos aí nossos dois laterais, o Zabaleta e o Masuaku e o Ogbona e o Balbuena pra fechar a zaga. Goleirão, Jack Butlan, beleza rapaziada? Bora lá para o jogo então e vamos torcer aí para que a gente consiga sair com um bom resultado desta vez. Carabao Cup é a pedida de hoje, Caio Ribeiro, só um time segue adiante. Jogo de Copa pede uma outra pegada, Thiagão, vamos ver quem vai estar mais focado hoje. Frente a frente hoje, West Ham United contra Cardiff City. Esse aí é o time do West Ham United para hoje. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. É isso aí rapaziada, vamos embora para o jogo aí. 0x0, a bola é nossa, bora lá o West Ham. Bolão para o Arnautovic. Felipe Anderson está dando posição, a bola é para ele, recebeu batendo. Fraco de primeira ali, mas fraquinho demais. Parou a jogada aqui, passou. Olha o Harit passando, a bola é para ele, e o Armolenko está fechando no meio, a cabeçada vai sobrar para o Felipe Anderson. Bateu prensado, cara. Quanta paciência para tocar bola aqui. Passou, recebeu, fez o corte, cruzamento na área, buscando o Armolenko. O cara passou perto, hein. Passou muito perto, olha. Caramba, rapaziada. Quase que a gente consegue abrir o placar aí. Escanteio perigoso aqui para o Cardiff City. Vamos cobrar, vamos tirar essa bola daí. Ah! Nossa, mas virou festa tomar gol de bicicleta agora no FIFA. Que isso, fiz um, tomei dois. Olha que era lance que era muito difícil de se ver no FIFA, hein, cara. Mas olha, olha. Rapaziada, que golaço do Cardiff City. Olha aí, meus irmãos. Barbaridade. 1x0 para o Cardiff City. Vamos buscar o resultado de novo, rapaziada. Vamos lá. Final de primeiro tempo. 1x0 para o Cardiff City. Então, beleza, rapaziada. Aqui, na verdade, eu fiz duas alterações. Eu tirei o nosso volante, eu coloquei um meio aqui, o Wilshire, para tentar dar um gás a mais ali. E coloquei o Titi Arito, já que o Arnalto Avic não está bem na partida, beleza? Vamos tentar a vitória aí. Vamos buscar esse resultado. E agora? E agora? Vai, Hariti. Vai, Hariti. Boa bola, Hariti. Chegou a marcação. Ele parou. E a Armolenko deu posição, fez o corte. Golaço! Boa, a Armolenko. Conseguimos aí o empate, rapaziada. Colocada ali do Hariti. Olha aí, fez o corte. A Armolenko passou, recebeu, tirando ali da marcação. E colocando a bola para o fundo do gol. Golaço! Boa, Hariti! Boa, e a Armolenko. 1x1. Olha que bolão. Wilshire recebeu. Hariti. Nossa, na gaia. Mandou a bolão, Hariti. Combinou, bateu. Que golaço! Que golaço de virada, rapaziada. É de virada. Hariti meteu uma na gaia do zagueiro ali, hein? Ó. Caramba, que gaia, meu irmão. Que golaço do Hariti, hein? Que golaço do Hariti. Segurou na força aí o atacante. Segurou os zagueiros aí no braço. Golaço. Bateu forte, firme. 2x1 para o West Hamann. É virada, rapaziada. Bolão, Lanzini. Olha aí o Zabaleta chegando no apoio. Dominou. Vai cruzar na área. Oh, louco, velho do céu. Que cabeçada foi essa? Que que foi isso? Rapaziada. Que jogo do Hariti, hein? Que jogo do Hariti. Olha, cara. Cruzamento na cabeça, ó. Caraca, mano. Na gaveta. Acordou a coruja ali, a cabeçada do Hariti. Final de jogo, rapaziada. Conseguimos a vitória aí. De virada por 3x1 em cima do Cardiff City. Grande jogo do Hariti, hein? Vitória merecida. Então esse foi o treino da semana, rapaziada. B, D, D, C, A. Foi bom só para o Diop e para o Brereton. O jogo agora é pela Premier League. O jogo contra o Manchester United. O jogo vai ser pedreira. Vai ser difícil pra caramba, hein, rapaziada. Eu vou deixar os caras jogarem de vermelho. Porque eu tô afim de jogar com o nosso uniforme número 2. Fiz algumas alterações aqui, rapaziada. A formação do time mudou novamente. Hoje nós vamos aí com o Titi Arito, Lanzini, Felipe Anderson, Armolenko. É o Rice, Novo, Matsuako, Diopi, Balbuena e Zabaleta, beleza? Bora pro jogo e vamos tentar um bom resultado, hein? Olá, meus amores. Eu estou aqui com o Caio Ribeiro. No sensacional Estádio Olímpico de Londres. Legado incrível que os Jogos de 2012 deixaram para a cidade. É um estádio muito bonito. Frente a frente hoje, o West Ham United e o Manchester United. Caio Ribeiro, o que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Bora lá pro jogo, rapaziada. O jogo começa aí, o primeiro tempo, a bola é nossa. Vamos embora, o West Ham, vamos pra cima. Ai, mano, que bolão pro Martial, velho. Segura. Nossa, ele atrasou a bola. Ui, ele tentou o passe pro Pogba ali, rapaziada. Já chegou batendo. Ainda bem que essa bola foi pra fora. Olha a jogada pro Felipe Anderson. Dominou. Que golaço. Que golaço que estava impedido. Estava impedido o nosso jogador. A jogada saiu. Olha, cara. Que finalização, hein? Sem ângulo ali, cara. Você é louco. Ah, mano. Agora que surgiu uma bela de uma oportunidade que eu peguei sem marcação a bola de frente pro gol, com dois meias subindo. O Juiz Apita, um final do primeiro tempo. Rapaziada, 0x0. O jogo totalmente pro Manchester. Vamos trocar aí. Eu vou tirar o Lanzini, rapaziada. E vou colocar o Harit ali. Hermolenko fica. O restante do time fica por enquanto. Pois, se não der certo, a gente tenta tirar o Ticharito ali e colocar o Arnautovic. Beleza? Bora pro jogo. Mais uma bola aqui pro Vardy. Herreira tá enfiando cada bola aqui, rapaziada. Que olha só por Deus. Olha isso, mano. Yarmolenko pregou já. Vamos tirar o Yarmolenko. Eu vou colocar... Eu já vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou colocar o Harit aqui. E vou colocar o Arnautovic atrás. O Wilshere vai entrar aqui no lugar como meia de ligação, beleza? Passu o Aco, passou. O Felipe Anderson ficou. Vem alguém aqui pra ajudar. Isso. Olha na entrada da área. Passou. Bonito. É pra bater. Ah, mas chuta direito, meu irmão do céu. Como que você perde esse gol, velho? Nossa, cara. Sozinho na frente do gol. Vamos. Vamos, Harit. Fez o corte pra bater em cima da zaga. Rapaziada, tá difícil, hein? Mano do céu. Nossa, que antecipação. Pode ser agora, rapaziada. Olha aí. Bolão pro Harit. Fez o corte. Ah, não acredito que a gente não conseguiu marcar esse gol, mano. Era o gol da partida, velho. Caramba, molecada. Era pro Harit ter feito aquele gol, hein, mano? A gente ia conseguir sair aí com a vitória. Mas tá bom, conseguimos empatar aí com o Manchester United, né, velho? Não é contra qualquer time que a gente jogou. Tá bom, né, galera? Zero a zero foi contra o Manchester, não foi contra qualquer time. E aquela coisa, né? O Manchester tem aí a melhor defesa do campeonato até agora. Então, foi bom, foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Mark Noble foi o jogador da partida com a nota 7,6. Vamos dar uma olhada na tabela aqui agora, rapaziada, da Premier League. O Manchester United continua na primeira colocação, seguida aí do Manchester City. Nós estamos em décimo segundo, atrás do Everton e do Leicester City. O Liverpool tá em nono, rapaziada. Tá feio pro Liverpool também, né? E o próximo jogo a gente vai jogar aí contra o Chelsea. Vai ser mais um jogo duro aí, um páreo complicadíssimo. Mas vamos torcer aí pra que a gente consiga subir aí na tabela e consiga um resultado positivo aí contra o Chelsea, beleza? Eu espero que você tenha gostado, se gostou não se esqueça, deixa o like aí pra gente, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, cara, eu não me canso de falar. Você está perdendo tempo, se inscreva no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho